Paz e bênção para você e para sua família neste domingo, solenidade da Santíssima Trindade. Que alegria celebrarmos esse Deus Unitrino que nos traz a vida, que nos traz a vitória. Próprio do Pai é criar, próprio do Filho é salvar, próprio do Espírito é santificar. E esse Deus Unitrino que faz em nós sua morada. Vamos usar juntos, claro, sempre renovando cada domingo um pedido específico. E queremos pedir vida. É isso. Vida. Vida para nós, para a nossa família, para os nossos filhos. Porque toda a vida vem de Deus. A vida não vem das coisas. A gente pode até dizer que a vida está nas coisas porque Deus soprou o seu vento sobre todos nós, sobre toda a criatura, trazendo vida. Então, vamos pedir nessa semana vida. Vida. Vida abundante. Vida. Assim como o Senhor disse, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Celebrando a Santíssima Trindade. Iniciamos essa semana, claro, pedindo também pelos seus pedidos especiais, particulares, pelas suas intenções. Rezando por tudo aquilo que para você é importante. Vamos juntos? O nome do Senhor diz, Senhor Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviei o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos à leitura de hoje, Evangelho de Jesus Cristo II, São João, capítulo 3, versículos de 16 a 18. Com efeito de tal modo Deus amou o mundo, que lhe deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crer não é condenado, mas quem não crer já está condenado, porque não crer no nome do Filho único de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, a Santíssima Trindade realmente revela ao nosso coração que Deus, na sua grandiosidade, na sua infinita misericórdia, revela-se seu plano de amor. Como eu disse, é próprio do Pai criar, é próprio do Filho salvar, e próprio do Espírito Santo santificar. Já falávamos, nesse tempo de Pentecostes, nesse tempo pascal, preparando para Pentecostes, que o amor de Deus, o amor do Pai pelo Filho, é o Espírito Santo. Amor tão perfeito, mas tão grandioso, tão único, soberano e eterno, que é uma pessoa divina, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E assim, o Pai e o Filho nos dá a graça do Espírito Santo. Através do batismo do Espírito Santo, nos tornamos filhos de Deus. Claro, graças ao Filho, não por nós mesmos, muito mesmo pelos nossos méritos, muito menos por isso, mas por causa da sua bondade e misericórdia. O Pai está amando, o Filho derramando o Seu Espírito sobre todos nós. E aqui esse texto de João, que lembra mesmo a união do Pai e do Filho, que manifesta a obra deste amor unitrino, deste amor deste Deus maravilhoso, que traz para nós esta unidade intrínseca, que não se quebra, não termina, que não se mancha, que não tem nenhum tipo de separação, mas que na unidade deste único Deus, um só Deus, em três pessoas agindo na nossa humanidade. Hoje celebramos aquilo que para nós é também coluna de fé, fundamento de fé. Nós cremos na Santíssima Trindade. Creio num só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Criador das coisas visíveis e invisíveis, no Seu Filho Jesus Cristo, que Ele nos deu para que todo mundo se traçasse por Ele, no Espírito Santo, que falou pelos profetas, Ele que procede do Pai e do Filho e que também, com o Pai e o Filho, é adorado. Então, que bonito, né? Nossa fé católica, nossa fé católica. Nós cremos no Deus Uno e Trino. Esse Deus, que mais uma vez eu digo, manifestou o Seu plano de amor por nós, nos trazendo a salvação por Jesus Cristo. Então, hoje, nós renovamos em nosso coração essa certeza de que nós cremos. Diga isso você agora aí na sua Léxio Divina. Eu creio num Deus Uno e Trino. Creio no Pai, que nos deu o Filho e que também nos dá o Seu Espírito Santo, para que nós possamos viver com Deus, dentro dessa realidade de amor. Deus nos convida a viver com Ele, estar com Ele em nosso coração. Certos de que esse Deus nos ama muito. Deus te ama de verdade. E aqui está a declaração desse amor. De tal modo, Deus amou o mundo que nos deu o Seu Filho. Então, mais uma vez, renove seu coração e aceite Jesus. Renove no teu coração a fé, a aceitação a Cristo, a aceitação a Deus, ao Seu plano de amor. E diga, Pai, eu recebo tudo o que o Senhor é. Eu recebo tudo o que o Filho é, tudo o que o Espírito Santo é e que seja em meu coração. Senhor, nós queremos orar nesta hora e dizer que nós estamos abertos a tudo aquilo que o Senhor quer derramar sobre nós e fazer e realizar em nós. Como está aqui, Senhor, dito, proclamado neste Evangelho, de tal maneira, Deus amou o mundo. Meu Deus, que forte. De tal modo, Deus amou o mundo. E aqui estamos nós, Senhor, para mais um dia nos abrir a todo este amor que cura, que sara, que liberta, que santifica a nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa ação do dia, bonito que traz aqui, a prática do amor, será a minha vida. Praticar o amor, porque de tal maneira, Deus amou o mundo, recebemos esse amor, tudo aquilo que nós recebemos, nós damos gratuitamente. Então, derrame seu amor por todos os lugares onde você for, para as pessoas que você convive. Que a prática da minha vida seja o amor. Feliz domingo para você, feliz semana para você e não se esqueça, tem lexo de vídeo todos os dias, tá bom? E alegria de estarmos juntos. Hoje, eu estou com as mulheres magníficas, completando 10 anos, Paróquia São Pedro e Mauá, e eu estarei com elas o dia todo hoje, um grande congresso, uma conferência para mulheres, vai ser realmente, já está sendo, maravilhoso. Então, estamos juntos na alegria do amor de Deus. Que o Senhor esteja do teu lado para te guiar, tua frente para te orientar, atrás de ti para te preservar, cima de ti para te abençoar, e dentro de ti para te conservar. Te conserve assim, cheio de amor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O meu deserto florirá, o meu deserto florirá, o meu deserto florirá, eu creio, o meu deserto florirá.